E convidar todos os jovens que estão lá na igreja a participar com a gente desse jogo Nós teremos cantando óbvio 100 e segundo extraordinário Todos os jovens que estão presentes e conhecem essa música Pode estar vindo nos ajudar? Vamos lá? Quem é que tem? Nós estamos na casa do Senhor E com muita vontade, mas o Espírito de Deus está presente em nosso meio Todos os jovens que estão presentes e orgulhosos Amém Amém O Senhor é maravilhoso E Ele nasce por este louvor O Senhor O Senhor Aleluia Aleluia O Senhor poderá nos ver Aleluia 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 Ao Senhor poderoso Deus Aleluia Santo Santo É o Senhor Aleluia Aleluia Senhor 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 Santo Santo É o Senhor Aleluia 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 O coração, o coração, o coração Senhor, o coração Senhor, o coração É o Senhor, o amoroso Tudo é santo, santo É o Senhor, o amoroso Diga, Senhor, o amoroso Diga, Senhor Diga, Senhor Diga, Senhor Aleluia Diga, Senhor Diga, Senhor Diga, Senhor Diga,enser Obrigado.